Música Ontem foi comemorado o dia nacional da micro e pequena empresa. Há atualmente no Brasil mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 3,6 milhões de reais. O setor gera cerca de 17 milhões de empregos em todo o país. O movimento Compre do Pequeno Negócio preparou uma série de ações em todo o país para incentivar o consumo de produtos e serviços do setor. O que antes era apenas um passatempo para Alexandre de 25 anos virou coisa séria. Ex-jogador profissional, ele decidiu abandonar o futebol para se tornar um empreendedor no ramo de doces finos. O negócio deu tão certo que em 4 anos a empresa já é premiada pela qualidade e inovação e fornece até 15 mil doces por mês para um público cada vez mais variado. A gente formalizou o negócio em 2011, já comecei a atender um público mais diferenciado, começamos a atender o público corporativo e também a parte de governos, concorrências públicas. A gente já enviou nossos doces para vários países como Angola, para França, Estados Unidos, né? Então é uma ideia que a gente tem de realmente fazer o nosso negócio chegar a vários lugares que a gente ainda não alcançou. Eles são um motor da economia brasileira, 27% do PIB, são os maiores geradores de emprego do país. Mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras estão empregados nas micro e pequenas empresas. Portanto, só há saída da crise se a gente valorizar a pequena empresa. Elas são o grande motor da economia brasileira. Em todo o país já são mais de 10 milhões de pequenos negócios, que envolvem micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e também os pequenos produtores da agricultura familiar. Além de atrair cada vez mais consumidores, o pequeno negócio é responsável por 30% de tudo o que é comprado pela administração pública federal. A Associação de Luciana, por exemplo, fornece frutas e hortaliças para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Com o PAA o pessoal já comprou o trator, já compramos insumos, já teve um dos produtores nossos que eles fizeram estufa, porque para a época da chuva a gente precisa de uma estufa, porque combinamos assim, um produtor produz hortaliças, outro produz legumes e tal, né? E esse que comprou a estufa foi para hortaliças, para a época das chuvas. Então isso foi um ganho grande para o grupo. Para incentivar o setor, uma lei de 2014 determina, por exemplo, que o setor público feche negócio apenas com as micro e pequenas empresas, nas compras de até 80 mil reais. O secretário do Ministério do Planejamento explica que todo o processo é feito pela internet. Todas as licitações governamentais são conduzidas por meio de uma plataforma eletrônica, que é o Ciasi Comprasnet. Então isso é importante porque o micro e pequeno empreendedor, ele não tem custos adicionais para participar da licitação. Por meio da internet ele consegue baixar o edital, analisá-lo, oferecer suas propostas, enviar toda a documentação. Dessa forma a gente amplia o número de participantes e dá condições isonômicas de participação. Alexandre está de olho em novos mercados, inclusive no governo. E os ingredientes para continuar conquistando espaço, ele já tem. Acredito que a principal receita do sucesso é você ter um toque de garra, determinação, acreditar no seu sonho, no seu potencial, ter um carinho pelas pessoas no atendimento, ter uma excelência no produto que você trabalha. E juntando todos esses pilares você consegue estruturar e consolidar um negócio de sucesso.